Olá telespectadores do quadro de Coração Aberto com Keiko Ota. Muito obrigada por nos assistir. Hoje nós vamos bater na mesma tecla. Bom dia, temos aqui uma notícia positiva sobre a reabertura do hospital da Vila Carrão. E quem vai dar essas notícias são os idealizadores da comissão dos moradores de Vila Carrão em prol da reabertura do hospital. Então vamos ouvir agora a Maria de Lourdes. Bom dia. Bom dia. Felizmente nós nos unimos justamente para trabalhar essa parte da reabertura do hospital. Então nós resolvemos montar uma comissão. E ontem, felizmente, acompanhado do vereador Ota, que proporcionou esse encontro com o secretário da Saúde Municipal de São Paulo, Edson Aparecido, que veio fazer uma visita, infelizmente, àquilo que se tornou o hospital do Carrão, que são ruínas apenas. Mas a verba que a Keiko, na época, destinou para esse hospital já estava quase perdido. E o Edson Aparecido, felizmente, conseguiu trazer novamente para o nosso estado, para o nosso hospital, para que ele reabra as obras iniciem em setembro. Então, isso daí, para a gente, é uma coisa muito boa. Inclusive, foi várias outras pessoas da subprefeitura também estiveram presentes. Então, é uma coisa que realmente agora a gente tem que estar junto para que isso realmente desenvolva. Essa comissão está movimentando, né? Então agora nós vamos ouvir a Júlia, que ela é assistente social. Quero que você fale um pouquinho sobre o que aconteceu. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui trazendo essa notícia, né? Sobre o Hospital do Carrão. Formamos uma comissão, né? Conforme Maria de Lourdes falou, né? Para acompanhar o vereador Ota, porque, como a gente costuma dizer, né? Que ele é o pai da criança, né? Nós moramos há muitos anos na Vila Carrão e acompanhamos todo o trabalho desse vereador, que tem sido, assim, de grande relevância para o nosso bairro, né? Para nós. E para ajudar, sempre eu costumo dizer, tem que estar junto. Porque, senão, as coisas não saem. E ontem tivemos o prazer de receber o secretário de Saúde, senhor Edson Aparecido, que veio ver como está a ruína do hospital. E vamos acompanhar. Igual eu falei, tem que ser sociedade civil e poder público e os políticos, todos juntos. Que bacana. Então nós vamos agradecer também o secretário da Saúde aqui da Prefeitura pela oportunidade que deu para os moradores, né? De virem aqui, de propor, de nos ajudar. Porque é muito importante. Também gostaria de ouvir também o Cardoso. Bom dia, ou boa tarde para alguns, né? Mas o que foi importante nesse processo foi a retomada dessa vontade, dessa gana da população em cobrar esse serviço que nós, como municípios, temos direito. O que a gente deu para abstrair é que a gente continue imobilizado nesse movimento, para que a coisa não esfreie. E colocamos que é assim, nós temos que acreditar naquilo que a gente quer. Então, essa é a nossa luta. Segundo informação, diz que teve muitos vizinhos moradores aqui, né? Apoiando. Apoiando, participando. E como faz para participar dessa comissão aí tão importante? Nós nos reunimos, né? Assim, nós três aqui, Maria de Lourdes, Gisiel e eu, estamos recebendo esse pessoal no nosso escritório, que fica ali na rua Reynoso Fernandes, 104. E posso deixar... E os contatos? O telefone pode ser através do meu telefone, né? Que é um telefone que eu disponibilizei para esse trabalho mesmo, que é o 11, né? 9-9-3-8-6-6-2-8-3. Pode nos procurar que nós estamos ali de braços abertos para receber todos aqueles que venham nos ajudar nesse sentido, né? Vamos ajudar a população e todos juntos chegamos, né? Que é o final desse hospital, que vai ser de grande importância para todos nós aqui da Vila Carrão e região também. Que bacana. Lourdes, então você acha que já é um resultado positivo, né? Está caminhando muito bem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós iniciamos isso já o ano passado, que teve uma entrevista e através dessa reunião de moradores, políticos, sociedade toda, é o que realmente faz a coisa acontecer. Então, a gente contando com o seu apoio, o apoio do Otto. E de todos. Ah, sem dúvida. Isso aqui é de todo mundo, é importante participar ativamente. Porque uma andorinha só não faz um verão. Então, junte-se a nós nessa corrente do bem. De coração aberto, fica aqui. Muito obrigada. Bom, gente. O meu recado agora é para você que está procurando aí um forno elétrico, fogão, enfim, você que quer conhecer os produtos da Laíra, uma empresa conceituada, há 76 anos no mercado, responsável e pioneira nesse ramo de fabricação. Afinal de contas, os fornos são mais ou menos os 20 modelos, desde os básicos, os mais luxuosos, brancos, inoxos, os alimentos assam de dentro para fora e por isso eles se mantêm mais sequinhos. Assam muito rápido e daí você ganha tempo para estar com a sua família. Tem também a churrasqueira que não faz fumaça no seu dia a dia. Pode chamar a sua turma para fazer aqueles churras aí na sua casa, no seu apertamento. E a Laíra pensou até nisso, né? E sem contar com o fogão, com os painéis em braile, que é a nova sensação. Então, para você conhecer um pouco mais, entra lá no site www.laíri.com.br Lembrando que a Laíra com Y tem também o Instagram. Acompanhe lá nas redes sociais, hein? Arroba Laíra, underline fornos. Afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença.